A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe dessa, eu tenho que ser como um peixe dourado mútuo num aquário à prova de som. Qualquer barulhinho e aquelas pedras vêm abaixo. Em que posso servi-lo, filho? Companhia de novidades Ajax. Brincadeiras, truques e produtores de barulhos. O vendedor dará uma demonstração grátis. A CIDADE NO BRASIL Escuta aqui, seu Ajax. O que é isso aí, filho? Hum, um tijolo. Eu não quero nada com tijolo. Tijolo bumerangue. Não entendi. Aperto de mão elétrico. Hum, quer me cumprimentar, hein? Eu vou lhe dar um aperto e os ossos a moda dos índios. Suspeita o fogo, rapaz. Não atire. Me deixe experimentar isso. A bandeira sai por aqui, é, filho? Não, 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 não. Escuta o que eu digo. Já vi muitas pestes, mas quero ser uma galinha pelada, se isso não é o pior. Alô, simpático. Aqui é sua querida da TV. Diga-me, querido, está sozinho esta noite? Em cima do... Bem, chegue mais perto, pois vou tocar nossa canção de amor pra você. Diga-me, querido, está sozinho esta noite. Muito bem, filho, agora está dando uma de bom vizinho. Caloteiro dorminhô. Hum, como está atrasada? Eu preciso ter uma boa conversa com este cara. Escuta aqui, filho. Você tem que dar um jeito nesta conta aqui. Conta paga? Está bem, muito obrigado, senhor. Conta paga? Viu só? Este cara está querendo me enrolar. Não perturbe. Desculpe. Me enrolou de novo. O que me diz desta conta, cara? Paga logo ou cai fora. Quero ver fazer de novo, filho. Quero ver fazer de novo, filho. Viu só? É isso que eu chamo de um belo truque. Sabe? Acho que também posso fazer. Enrolado pela terceira vez. Morno, quente e churrasquinho. Veja só essa. Entregue especial. Entregue especial. Eu disse entregue especial. Entregue especial. Entregue especial. Vocês viram só a engenharia do papai aqui? Quando ele abrir a porta, eu solto a bigorna e ele... E nesse mana ? Entregue E ele será a pua. Quer dizer, deixa eu pegar a geheirão. Unde entra o pea lá было. E as BJ salam só. Jout accepts. Como oi réplico. Cara, como está escuro aqui. Acendo as luzes. Cara, como está escuro. E é mingau mesmo. Cara, como está escuro. O que me diz dessa continha, filho? Aqui, na gélida região antártica, esse navio trava ferrenha batalha para remover do mar blocos de gelo. Seu trabalho? Triturar ou ser triturado. Para divertir a tripulação, leva um mascote e, seguindo a tradição do mar, o mascote vive no mais alto luxo. Acorde, senhor. Hora da papinha. Hã? Acorde. Eis a sua bebida. Ai, aqui está o seu bife grande e saboroso. Abra bem a boca. Abra. Assim. Ei, olha o pinguim. É, o pinguim. Eis o chapéu, amiguinho. Ei, esse é meu chapéu. E se a gente guardasse ele como mascote? É, como mascote. Esse é o nosso novo mascote, rapaz. Ouça bem, frango supergelado. Eu sou o mascote desse navio. Esse menino precisa ir. Seja bem-vindo, filho. Vai ser o novo mascote, hã? Bem, eu vou lhe mostrar o navio. E, a propósito, tem um fósforo. Obrigado. Segure isso, filho. Eu volto já, já. Socorro, eu quero sair daqui. Caixa de som. Eu vou falar claro. Se acho engraçado que fez essa piada, eu parto em dois. Eu mato o bandido que fez isso! Não olhe. Isto é para você. Ora, que prato! A vela da fortuna! Ia-hu! Mangueira de incêndio. Eu vou usar esse cone de sorvete para lavar aquele pinguim perticado ali. Que tal um refresco, filho? Hã? Ora, que homem! É um bom sorvete! Sorvete? Eu adoro! Lançador de avião a jato. Socorro! Calminha! Já vou descer você! Quarto disponível. Vou fazer meu cartaz com o Almirante. Vamos, Almirante! Está bem amparado! Fé em Deus e pé na tábua! Fé em Deus e pé na tábua! Fé em Deus e pé na tábua! É, todos os navios têm mascotes para divertir a tripulação. Mas a tripulação deve trabalhar e nesse navio o trabalho é triturar gelo. Já estou sabendo. No domínio da natureza, há poucas coisas mais dramáticas do que a longa jornada de um iceberg. Começa nas gélidas regiões do Antártico, desliza majestosamente em direção aos mares do sul, onde o sol quente o dissolve rapidamente. Muitas vezes alguém fica acampado nesses icebergs e então, até que as águas quentes dissolvam sua pequena ilha flutuante, ele luta bravamente pela sobrevivência. Então, ofegante, em seu último respiro, ele mergulha dentro do mato. Robson, repulsivo, 28 anos no mesmo local. Bananas, eu só como bananas. Há 28 anos que eu só como bananas. Uma visita? Pra mim? Sabe, pensei ter visto um pinguim. Ah, um pinguim! Ah, muito prazer em comê-lo. Quer dizer, muito prazer em conhecê-lo. Chegou na horinha do jantar. É uma pizza de pinguim. Ai, não é mesmo divinal, puxa vida. Não se mexa. Fique bonzinho aí. Eu quero que fique à vontade. Coifinha, coifinha, fofa. Mas no duro, me sinto maior patife, judiando de uma coisa indefesa. Mas sabe, pessoal, é o estofamento! Começa! Ah, cometa! Vida! café hula hula, lanches à vontade miolos, homem, miolos o rapaz pensa que é valentão venha cá rapaz, temos um encontro pra jantar não mataria um velho cão indefeso, não é mesmo? estou pedindo trégua, sabe o que é isso filho? acho que não sabe vou usar meu bumerangue australiano pra pegá-lo uma pancadinha no pulso e ele volta você de novo? eu vou me mandar dessa ilha afinal me livrei desse macacão é o que ele usa olha ali olha ali olha ali como está? ah, rinque da patinação tudo esporacado Smedley Smedley, olha a minha rinque da patinação ficou igual assim uma queixa suíça parece obra de um criminoso, vamos descobrir vamos descobrir, Smedley você vai descobrir ele ou eu toço o seu abanço assim da corfe na sua estômaga assim e para encurtar o conversa assim muitas vezes ele é um sujeito meigo depende da ocasião muitas vezes ele se comove também oh oh parece que temos uma pista isto está me cheirando a peixe um momento seu, seu sabotador de rinque e não volte alto aí, volte já ora ora seu, covarde oh 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 miserávelzinho Ei, você! É proibido pescar! Sim, senhor! O patifizinho é simpático! Repita sua proeza, menino! Parece divertido? Aposto que sei fazer isso! A CIDADE NO BRASIL Desta vez eu peguei em flagrante, menino! Vou lhe aplicar a velha operação limpeza! Aqui fala Smedley! Smedley? Oh, onde está? Ainda não pegou a assassina? Sim, senhor! Ele está aqui perto e eu estou na estação 8. Sim, senhor! Estação 8! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Desta vez eu me livro de você! Agora fuma! Adios, goodbye e boa desembaraçada! Ah, não vá mais precisar disso! Tchau, Marcos! Tchau, Marcos! Tchau, Marcos! Ah, então fazia burraquinhas para pegar a peixa? Não, senhor. Não fui eu, senhor. Foi aquele sujeito. Legenda por Sônia Ruberti